O mundo não tem rival, que é possível que se liga Que o mundo é muito alto, que é mais com a mentira Que o mundo é muito alto, que é mais com a mentira Que o mundo é muito alto, que é mais com a mentira Que o mundo é muito alto, que é mais com a mentira Que o mundo é muito alto, que é mais com a mentira Que o mundo é muito alto, que é mais com a mentira Que o mundo é muito alto, que é mais com a mentira Que o mundo é muito alto, que é mais com a mentira Não há mais confundir o futuro Para quem ama essa vitória Sou o futuro sem rival E é preciso que se liga Eu olho nesse lugar Não há mais que uma mentira Eu olho nesse lugar E é preciso que se liga Eu olho nesse lugar Eu olho nesse lugar Eu olho nesse lugar Eu olho nesse lugar